Olá, meus amores! Vamos começar agora a nossa segunda aula, que é a aula de matemática. Depois dessa aula vai ter prova de história, tá bom? Então vamos lá, nós vamos terminar uma tarefinha na página 149 do livro de matemática. Nós já fizemos a questão 10 e agora nós vamos fazer a questão 11. Questão 11, por favor. Lê pra mim a questão 11. Lavinha. Natia, em um jogo de basquete, Lucas fez 30 pontos. Isso, ele fez 30 pontos. Aí na letra A diz assim, responda. Júlio fez a metade de pontos de Lucas. Quantos pontos Júlio fez? Vamos fazer a quantia. Sentença. Sentença e cálculo. Liga o microfone, por favor. Letra A, que vamos fazer duas. Vamos fazer a letra A e a letra B. Aí na letra A ele diz que Lucas fez 30 pontos, mas Júlio fez a metade. Quando a gente fala de metade, a gente fala dividido por 2, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, no cálculo, na letra A. 30 dividido por 2. O primeiro passo na divisão, meus amores, que a tia sempre ensinou, é fazer a tabuada. Nós vamos fazer a tabuada de que número? Do 2. Do 2. Então vamos lá. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9 e 2 vezes 10. Vamos lá. Terminei de fazer o desenho, professora. Daqui a pouco a tia olha. 2 vezes 0, 0, 0, 1, 2, 2 vezes 2, 2 vezes 4, professora. Quem chegou agora? Livro de matemática, página 149. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 8, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 12, 12, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, 18, 18, 20, vamos lá. O primeiro passo da divisão é fazer a tabuada, a gente já fez. Aí agora nós vamos olhar o primeiro número. O primeiro número é menor do que o 2, sim ou não? Não. Não, se for menor ele fica sozinho, ó. Aí a gente vai procurar na tabuada do 2, um número vezes 2 que dá 3 ou chega perto de 3, mas não passa. Qual vai ser? 2 vezes 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Aí eu coloco 2 aqui embaixo. 3 menos 2. Ô tia. Oi. É livro de matemática que página que o meu aplicativo estava desligando e ligando, aí eu tive que... 3 menos 2 é 49. Questão 11. 3 menos 2 é quanto, gente? 1. 1. Agora eu baixo 0, virou 10. Qual número vezes 2 dá 10? 2 vezes 5. Isso. Aí eu boto 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Gente, essa conta é exata ou inexata? Exata. 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 0. Tá? O resto deu 0. E o resultado dela é 15. Então a gente coloca aqui 15. E na letra A... A tia vai fazer aqui em cima, tá? A letra A, mas ela tá aí embaixo de vocês. Na questão de letra A, lá embaixo, vocês vão escrever. Júlio fez 15 pontos. Fez 15 pontos. Na linha lá embaixo. E a... Ainda na... Oi. E a letra A, né? E na letra A, lá embaixo. Aí agora é a letra B. Paulo fez terça parte de pontos de Lucas. Quantos pontos Paulo fez? Aí agora, gente, a letra B a gente vai fazer no mesmo quadrinho, tá? Vocês têm que arrumar um espacinho aí pra caber. Vamos lá. Aí a gente faz aqui, ó. Letra B, 30, dividido por 3. E a gente vai fazer a continha agora. Ô, tia. É... A letra B é pra fazer no quadrinho que a gente fez 30 dividido por 2? Sim, no mesmo canto. A tia não tá fazendo no mesmo canto aqui, ó. Ó, no mesmo quadrado. Arrumar um espacinho aí. Aí agora a tia vai fazer a letra B aqui do lado. 30 dividido por 3. Gente, o primeiro número é maior do que o 3 ou é igual? É igual. Se for maior ou igual, ele fica sozinho, tá? Aí a gente vai pra tabuada. Qual número vezes 3 dá 3? É o número 1. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 menos 3, gente. 0. 0. Aí eu baixo o 0 aqui. Quando eu baixo esse 0 de cima, eu coloco um 0 aqui. Vocês vão aprender melhor isso futuramente. Tá? Tá. Aí na letra B, lá embaixo ele pergunta. Paulo fez a terça parte de pontos de Lucas. Quantos pontos Paulo fez? Fez 10 pontos. A tia vai até mudar, vai fazer aqui embaixo pra caber, ó. Pra vocês não se confundirem. Vou fazer igualzinho do livro. Vou abaixar a telinha aqui. Dá pra ver, gente? Aí a letra A tia vai colocar aqui. Fez 15 pontos. E a letra B tia vai colocar aqui. Fez 10 pontos. Igualzinho do livro. Vamos lá agora. Questão 13. Na página 150. Vamos lá. Descubra os números que completam as tabelas. Aí tem assim, gente. Tem um número no meio, né? É 8, 12, 6, 10, 18, 20 e 40. Ele vai colocar até assim, no quadrado, tá? Pra gente não confundir. Pronto. Aí ele pede a metade de 8. Gente, quem sabe qual é a metade de 8? 4. 4. 4. Bem, coloca 4 aqui desse lado. Desse lado aqui, ó. Coloca 4. E quanto é 8 mais 8? 16. Isso. Aí coloca 16 desse lado. Gente, quem sabe a metade de 12? Não. 6. 6. 6. Logo 6. E quem sabe quanto é 12 mais 12? 12 mais 12. 12. 24. 24. 24. 4. Muito bem. Quem sabe qual é a metade de 6? 3. 3. Muito bem. 12. E quanto é 6 mais 6? 12. 12. 12. Quem sabe qual é a metade de 5? Eita, é de 10. 5. Dez, 5. 5. E quanto é 10 mais 10? 20. 20. Esse tá mais difícil. Quem sabe a metade de 18? 9. 9. E quanto é 18 mais 18? Faz aí a continha. 18 mais 18. Faz a continha assim, ó. 18 mais 18. 30. 30. Não, é mais. Oi? É mais de 30. Conta aqui, ó. Faça a continha aí. Arma aí. 36. 36. É mesmo? 36. Qual é a metade de 20? 10. 10. 10. E quanto é 20 mais 20? 40. 40. Quem sabe a metade de 40? 40. 20. 20. E quanto é 40 mais 40? 80. 80. 80. A tia vai aguardar dois minutinhos pra gente ir pro próximo quadrinho. Ô, tia. Oi. Naquela hora que eu errei a pontinha, aí na minha mente deu um 6, só que na minha mente veio um 0 do nada. Aí depois eu faço pontinha de novo. Na hora que eu vou dizer 36, a Natália disse 36. Ô, tia, tá na tela do David. Olha aqui, gente. Tô de prensa. Vamos lá. Ele quer que seja dividido por 3 agora. Aí tem um quadrinho assim. Tem o 9, tem o 9, o 15, o 18, o 30, o 90, o 12 e o 21. Então, vamos lá. Deixa eu fazer o quadrinho assim pra vocês não confundirem. E a gente vai completar agora. A terça parte quer dizer dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. Tá? E 9 vezes 3. Quem sabe? Quanto é? 9 mais 9 mais 9. 9 mais 9 é 3. 27. 18. 18. Acertada. 24, 5, 6. 27. Isso, 27. Aí agora. 15 dividido por 3 é 5. E quem sabe quanto é? 15 mais 15 mais 15. Faz assim, gente, pra ser mais rápido. 45. 15 mais 15. Mas chega lá no lugar. Isso mesmo. 45. Eu fiz 45. Vamos lá. 18 dividido por 3 é 6. E quem sabe quanto é? 18 mais 18 mais 18. 58. 54. Meu Deus! Tá bom, gente. Bora lá. 30 dividido por 3 é 10. Quem sabe quanto é? 30 mais 30 mais 30. 90. 90. 90 dividido por 3 é 30. Quem sabe quanto é? 90 mais 90 mais 90 mais 90. Faz a conta aí ligeirinho. 270. Tá bom, gente. Desliga o microfone. 12 dividido por 3 é 4. Quem sabe quanto é? 12 mais 12 mais 12. 48? 8? Não. Faz a continha. 12 mais 12 mais 12. 36. 36. E por último. 21 dividido por 3 é 7. E quem sabe quanto é? 21 mais 21 mais 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 63? 63. Vamos papear agora. 63.